Algarve Terra Algarve Terra Tão bela Linda aquarela Pintada de amor Algarve Terra De festa Povo que tem sua história No turista que passou Ficou, ficou sempre na sua memória Tem tanta coisa para dar Debaixo do céu azul Quem lá foi sempre voltou Voltou, voltou A esta Terra do Sul Algarve Terra De sonho Do sorrisonho E encantador Algarve Terra Tão bela Linda aquarela Pintada de amor Algarve Terra De sonho Do sorrisonho E encantador Algarve Terra Tão bela Linda aquarela Pintada de amor Algarve Terra Algarve Terra Terra de encantos Terra de sol e do mar Uma terra Uma terra acolhedora Uma terra acolhedora Pois é, pois é De gente que sabe amar Tem um coração Tem um coração tão grande E encantador E encantador Algarve Terra Tão bela Linda aquarela Pintada de amor Right Tão bela Uma terra acolhedora Tão bela Tão bela